Olá, turma dos nonos! Esta semana vocês vão fazer a atividade de geografia no caderno do São Paulo Paz Escola, ok? O caderninho que vocês receberam lá na escola. Então, vocês vão trabalhar com algumas páginas apenas deste caderno, fazendo as atividades que eu vou indicar. Então, vocês vão trabalhar somente com as atividades que eu vou indicar. De acordo com a orientação aqui, vocês vão trabalhar com uma atividade que está na página 89, 90 e 91 e a outra atividade que está na página 94, correto? Então, quais são as atividades? Eu vou te mostrar. A atividade 3, que é a primeira atividade da página 89, vocês têm lá, atividade 3, letra A, ok? Então, vocês têm este texto para ler, esse texto começa na página 89, ele termina na página 90, certo? E logo a seguir, vocês têm algumas perguntas para responder, A, B, C e D, correto? Está tudo indicado aí na orientação. Então, vocês deverão ler o texto e aí, de acordo com o texto, inclusive de acordo com alguma pesquisa que vocês poderão fazer na internet, você responde para mim estas perguntas, tá certo? Há espaço para responder aqui no caderno. Então, vocês respondam aqui, tirem a foto daqui e manda para mim, correto? A outra atividade é a que está na página 94, que é esta daqui, ó. É a atividade A da 94, então você tem que analisar este quadro e ele fala sobre... Perdão. Os países, a sua população, os usuários de internet, os acessos da população, né, à internet e o crescimento do acesso à internet. Então, você tem quatro dados aqui para trabalhar, para analisar e aí, com base nestes dados, é que vocês vão responder as perguntas que vêm logo abaixo. As perguntas que estão aqui, ó, letra A, B e C. Somente, então, essas. Então, da página 94, é somente a atividade A. Análise deste quadro e responder a letra A, B e C. Somente isso na 94, ok? Agora, qual é o assunto que está neste... Nestas atividades? O assunto que está aqui é o meio técnico-científico-informacional. E o que vem a ser isso? Nós temos um geógrafo famoso brasileiro, que inclusive já morreu, mas ele era famoso internacionalmente, chamado Milton Santos. E ele foi quem justamente criou essa nomenclatura para as diversas fases que a humanidade passou. Então, ele fala que a humanidade passou pela fase do meio natural, depois o meio técnico, depois o meio técnico-científico, e atualmente nós estamos passando pela fase do meio técnico-científico-informacional. Ora, Bolas, o que vem a ser isso? Nada mais é, gente, do que a terceira revolução industrial, que passou a acontecer no mundo a partir de 1970, tá certo? Então, a partir do momento que ocorreu a terceira revolução industrial, ou seja, a partir do momento em que surgiram todas as tecnologias ligadas à informática, a biotecnologia, a nanotecnologia, a essa possibilidade da disseminação de informações através de fibra ótica, através de ondas de rádio pelos satélites, a possibilidade de uma interligação do mundo através de uma rede de comunicações chamada internet. Então, tudo isso é a terceira revolução industrial, que é justamente o meio técnico-científico-informacional. Por que meio? Porque Milton Santos fala que todas essas transformações que o homem trouxe, né, industrial, tecnológica, mudam o espaço geográfico, e, portanto, mudam o meio em que nós vivemos, tudo bem? Então, para vocês se situarem, o que é esse meio técnico-científico-informacional? É justamente a atual fase do sistema capitalista, correto? É a terceira revolução industrial. É a revolução que trouxe a possibilidade do mundo se globalizar, se conectar, correto? Graças, é claro, aos avanços da tecnologia, certinho? Então, com base nesta ideia do meio técnico-científico-informacional, vocês vão ler o texto, vocês vão ver as imagens. Se ficou ainda alguma dúvida, deem uma pesquisada sobre este assunto para responder as questões. Aí, ó, então vocês têm a primeira atividade, né, a página 89 e 90, que vocês vão trabalhar lá com o caderninho, responder as letras A, B, C e D, que é justamente sobre o meio técnico-científico-informacional, e a segunda é o trabalho com a tabela, né, que vocês vão interpretar a tabela, entender a tabela, analisar a tabela e responder a letra A, B e C. Combinado, gente? Só que nessa atividade não dá para responder lá no caderninho, não tem espaço, então vocês vão fazer no seu caderno de geografia. Combinado? Boa atividade para vocês, qualquer dúvida, vamos conversando lá no grupo. Beijão!